Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de rato, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate, mas como já bateu Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me peca, quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode conter Como uma flecha que estoura em meu peito E me traz de joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Eu quero voltar Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Eu quero voltar Eu quero voltar